Fontil questiona a implementação desse programa zero plástico. Durante o Fórum ONG Timor-Leste, Fontil observa direto o programa Secretaria de Estado do Meio Ambiente implementa com a base zero plástico e a Timor-Leste. Diretor Executivo Fontil, Valentim da Costa Pinto, relata Programa de Implementação Zero Plástico, dia com a Ambiente, mas bem, governo la sério, não falha e a controla. Também é preciso da atenção. Secretaria de Estado do Meio Ambiente da Línea, a política de economia zero plástico e a Timor-Leste. Infelizmente, não tem a intenção de, mas depois da minha implementação e tem a política no lado, que aí tem o único problema em termos de novo controle. Se a intenção de, que tem a controle de produção de plástico, utilização de plástico e a Timor-Leste, da Línea, que tem o único problema em termos de plástico e a Timor-Leste. A política tem que ligar o Ministério do Meio Ambiente da Línea, que tem o único problema em termos de plástico e a Timor-Leste. E aí, tem o único problema em termos de plástico e o único problema em termos de plástico. O supermercado é um problema em termos de plástico e o único problema em termos de plástico e o único problema em termos de plástico. E aí, tem o único problema em termos de plástico. e o ambiente produz microplásticos para a saúde. Relacionamos ao ambiente nosso, no livre o ciclo de plástico. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, celebramos o internacional ambiente. O ambiente é o ambiente, o planeta Iden é o nosso, saudável, prosperidade, batimos o leste no mundo tomado. João Aníbal, holandinho pai xeco, RTT ali. Oi, eu sou o telespectador, já temos uma informação atualizada ou factuais, que você está se inscreva. Você pode deixar uma notificação, ou fazer um comentário para fazer tudo isso.